Música 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 Fala galera, servindo do Hackel 967 Nós na FBGS Nosso querido amigo Thiago Adonato do Backdivision Que é o diretor Território O título tem um nome bonito Terreiro Terreiro, eu não falo mais, eu brinco pessoal Que a gente fala do diretor do Terreiro Thiago Pede para o lançamento Que a FBGS Uma franquinha que tem Milhares de coisas para o seu mundo E as expectativas De um lançamento até E os resultados do lançamento até agora Como há no mercado brasileiro ou no mercado mundial? Super positivas, a gente É... Está bastante ansioso De lançar um FBGS Isso é fazer Eu acho que é Uma experiência incrível Uma oportunidade Uma oportunidade incrível Eu acho que As outras DGS A gente sempre tinha um tempo Algumas semanas até O lançamento E Pela primeira vez A gente está lançando um FBGS Então Essa semana em especial Está sendo emocionante Tá? A criança está nascendo Bastante Bastante O pessoal está gostando bastante Posso te dizer que a meta foi super bem recebida Vocês gostaram? Eu não joguei Vou ser sincero em falar que eu não consegui Parar Trocentas coisas ao mesmo tempo Final de semana que foi o prazo Da beta É o prazo da senhora Por favor, jogue do recado Pode jogar Foi muito legal Assim, aqui no Brasil realmente Os dados de... De... De beta foram muito bons Com repons Comparados com O que foi de beta De World War 2 A gente teve números estressivos Então realmente Eu tenho uma expectativa de que A gente vai ter Um número bastante positivo De Blackout Que vai, sem dúvida nenhuma Puxar o número de Blackout O suficiente Para trabalhar E para desafiar O que tem sido Globalmente Esses são números Globais Né? 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 A gente é Sem dúvida nenhuma Uma das grandes Campeões Campeãs De Mendo Não tem dúvida Que esse aeródromo vai ser diferente A gente espera Que seja um dos grandes Juntos Ainda mais por esse novo novo Que a terra do jogo Né? Né? Eu ouvi até rumores Que seria Se... Bataria o Fortnite Eu ouvi esse rumores Que seria Né? Que foi tão superior Que esqueceriam o Fortnite Que teria Eu guardando a tal Ainda mais O Monus 11 Foi um corte, um corte, um corte, um corte, um corte, um corte, desde o primeiro ano, o melhor mapa aí, né, mas sempre a escolha das pontas de novo, todo jogo tem sempre a venda de um segmento, mas essa daí foi com a perdição, mas a busca foi bem rápida, eu achei que no final, e com a perdição, a ideia de usar um polisseiro, obrigado, eu ainda não fui em tudo, eu sempre quis ir atrás, não sei se a gente como vai ser, mas já deu pra ver com você, parece que vai ser um cultismo de uma arena ali, uma pedra, pelo menos até antes, a ideia dos mascarados que tá lá, mas a gente não foi até de repente, pode ser que aí tava jogando uma descoberta de paz. Eu acho que a gente desenrolou muito pouco ainda, né, acho que a meta mostrou um pedaço ainda muito pequeno, porque esse é o jogo. O jogo é baseado nas questões, né, sempre vai ser um cultismo, sempre vai ser um cultismo, o que eu mais gostei até agora foi, pra ser bem honesto, assim, da maneira sutil de como os mapas, eles, em blackout, eles estão inseridos, né, nesse grande mapa que foi apresentado, E eles teriam a última cidade, pode, pode onde tinha o máximo de jogadores, 32, né, agora tem 100 jogadores que caiu, foi assim, não, perdão. Então, eu acho que, mas chegou até mesmo durante a meta, a gente teve 28, 300, 300 de cliente, tem diversas férias, né, então, viu, é algo assim, Eu acho que esse é um mercado muito novo. Se você pensar, o fenômeno de Battle Royale é uma coisa muito nova. Eu acho que tem espaço pra todo mundo, pra grandes jogos que assistem no mercado. O online é um grande jogo, hoje é um grande jogo, a gente tá trazendo mais um grande jogo. Tem grandes jogos no mobile, no Mac, eles são incríveis, tem um desse gênero. E acho que quem ganha são as pessoas que gostam de jogar. A gente precisa celebrar os grandes jogos da Silvestre. Eu sempre fui um cara que defendeu mais a ideia de que quanto mais tempo a gente puder jogar, melhor. E dentro do mercado brasileiro, de verdade, quanto mais oferta, mais opções as pessoas que tiverem, melhor. A gente precisa celebrar e dar espaço pros grandes jogos. E acho que Blackout é mais um desses grandes jogos que as pessoas vão poder jogar no final do ano. Uma grande aposta da Play-Arc, da economia, trazia um jogo sem história. Um jogo sempre foi jogado, sempre foram jogos. Um modo de se mover, bem elaborado, com várias bem guardadas. O início, o meio, o fim, o dia da volta, o evento, todos os históricos. Sempre muito louco, né? Essa com essa aposta forte, que vem do lado, no final, que é o lado do Blackout, que é o lado do Blackout, que hoje é uma grande barba. É um grande puxador de cúmica. Você vem pra mercado. Eu retorno em uma porta no próximo Blackout. Próximo Blackout, né? Uma volta de história. Pedido a gente que tá bem que você não tenha, mas também que você tenha. E o próximo Blackout forte. Fora as portas do Blackout. É difícil dizer, essa é o problema durado. Você falou uma palavra interessante, a gente falou de aposta, né? Eu acho que nesse mercado, aposta é interessante. Nada é muito aposta nesse mercado. Esse é um mercado onde pra tudo isso tem muito número. Toda decisão é baseada em muito número, né? Era mais numa empresa em grandes empresas, né? Eu acho que toda decisão é pautada em pesquisa. Toda decisão é pautada em muito estudo. Toda decisão é pautada em site. Toda decisão é pautada naquilo que a gente ouve na comunidade. Então, eu acho que tomou a decisão de ter um Blackout com um novo modo. Tem que ser iniciado, né? A decisão corajosa de a gente ter um Battle Royale. A gente tem um Blackout. Acho que foi uma decisão até agora acertada. O feedback foi muito positivo. A gente sabe que as campanhas vão deixar de existir dentro do universo de Call of Duty. Elas sempre vão serem colonizadas. Tenho certeza que em algum momento elas continuarão a ser colonizadas. Nesse momento, pra gente, o Blackout faz muito sentido. Não vamos esquecer que esse título tem muito conteúdo importante. Zombies é parte fundamental desse título. E os Zombies esse ano vêm com muito conteúdo. Então, a gente tem certeza que existem três pilares ali a serem explorados. O multiplayer, o Zombies com muita história e muito conteúdo de uma forma muito lenta. E o Blackout, acho que é uma forma complementária que nunca foi feita. É um tremendo colapso. Ou seja, de um tremendo estúdio. Eu não consigo mais dar um vídeo com o que tem que ser um Blackout sem Zombies. Então, sem campanha, até ele, até o Mario, sem Zombies. Então, vamos no Grandout, assim. E sempre foi assim. Ou seja, vamos jogar um Zombies. Vamos lá. Eu reuni os quatro e quando eu tava lá, fazendo tudo o que, passando. Eu jogava, e até a barra dele sempre, é, com o Bri e o Rob. E tem coisa mais importante. Eu sempre falava muito forte. É, tem. É, mas eu não consigo imaginar tudo isso. Sem sentido. E além de fazer a gente tá falando que não tem campanha, os personagens que você pode escolher no Blackout, A gente só pode estar de fato. Cuidado a gente. Então, só com o Bri e o Rob, por exemplo. O Bri e o Rob tá lá. É... A ideia do Salvador do B. Parece da Guerra do B. Ah, é. Então... Tá ali, motivado ali. Arranho feito. Tem uma história. Os homens sempre tem uma história. É. É. Os primeiros que eu tiver ali. Tanto mais depois. Não é uma coisa assim. Parece que vocês vão apontar lá a gente. A... A... A persona que... A pessoa que tu gosta. A pessoa que tu gosta. A pessoa que tu gosta. Eu vou falar. Como você tem duas assim. A pessoa que tipo. Não é uma... Não é uma... Uma coisa. Uma coisa que eu tenho que descobrir, vocês. Não vou descobrir. É. Eu acho que eu tenho que entender. É. Não vou conseguir pagar nada. Eu vou comprar e sem os homens. Sem campanha eu consigo. Não. 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 É... Então, vamos. Hoje de outubro, hoje de outubro, está chegando de novo, é um ponto escorcioso, a meta foi um tremendo sucesso, tenho certeza que as pessoas gostaram muito, e é, ué, elas são um tremendo fim de ano, acho que é um fim de ano com títulos incríveis lá, mas eu tenho certeza que Black Ops vai ser talvez um dos que estão no crédito nesse dia. Agora eu vou mudar o jogo, vamos lá, sentindo, como é que está o feedback desse... Cote 2019? Interrogação. É, já está bom, já está bom. Eu não vou estar sentando uma res, não precisa dizer nada mais. É, como eu estou sentindo o seu feedback agora, desde as primeiras seis horas de feira? Bom, eu andei bastante na feira, esse é o primeiro dia onde o acesso é limitado, né, o acesso para parceiros faciais, imprensa, né, posso te dizer que dentro do nosso stage, por exemplo, é o jogo mais, talvez o jogo mais soltado, né, é o jogo que está causando mais curiosidade, é o jogo que as pessoas realmente estão acompanhando com bastante atenção, Então, eu acho que tem uma série de fatores aí, né, a From é uma nova empresa que sabe o que faz, A Ativision está dando bastante espaço, eu acho que a Ativision tem sido uma parceira muito responsável nessa relação, E a gente está super ansioso para ver o produto final. O que a gente tem visto até aqui é realmente encantador. Já falou que eu não é encantador, né? É, abrindo os personagens, a bateria, o ambiente, a luta em si, o engajamento, a luta, a movimentação, a forma mais veloz, a forma mais vertical, né, Menos pesada, talvez, a gente coloca a elegância da luta do samurai. Exato. Porque se você coloca, se você pega um samurai, simplesmente coloca um elemento, um skin, né, Pega Dark Souls, um skin samurai, você não tem essa elegância. Não tem. É uma coisa muito pesada, né? A gente não deu modo de luta, como é o movimento, gente, e por aí vai. E o jogo está com uma fluidez incrível, está realmente muito bacana. As pessoas saindo realmente do feedback muito que eu assistiram. O jogo está muito bonito. Nesse estágio de desenvolvimento, o jogo está muito lindo. Então, eu realmente estou muito animado. Eu estou muito animado. Esse sou eu, né? Esse sou eu sempre muito animado nos jogos. Mas eu realmente acho que o Sekiro é um jogo que promete bastante. Tem um tempo de gripe, tem DNA, e a gente vai buscar bastante esse. Iago, algo mais que o ano vem? Sim. Tem sempre muita coisa. Alguma coisa que você possa tentar pra gente? Não, eu acho que não. A gente ainda vai, de fato, a gente sabe que vai ter muita coisa. A gente não vai abandonar as franquias que já existem. A gente tem franquias já lançadas que a gente vai continuar a escutar. A gente está atuando de lançar um back-ups que, historicamente, a gente nunca matou. A gente não tem muito tempo. Não vamos esquecer que essa é uma empresa que não é só a Activision Blizzard. Nós temos outros títulos dentro do nosso portfólio. Eu tenho o maior prazer no mundo sentado ao lado das pessoas que também fazem a Blizzard. E a gente também leva Overwatch, a gente leva Diablo, a gente leva World of Warcraft. Então, é incrível levar todo esse portfólio para o mercado brasileiro e virar uma grande quantidade daquele lado também. A gente tem uma questão chegando. A gente, com certeza, teremos grandes novidades. Mas, sem dúvida nenhuma, do lado de Activision, a gente vai ver muita coisa nova em 2019. O Sekiro vem aí com grande força e é o título onde a gente vai se concentrar. O que é o início do Natal? É no final de março. É no final de março. Então, já está aí. Piscou, já está aí. É uma data maravilhosa, né? Porque vai passar aí Natal, a gente geralmente tem uma intressafra. Às vezes a gente fica sem grandes novidades. E eu acho que é um título que vai ajudar a gente a matar saudades aí. Passou Natal, não deu um presente pra quem tiver que ir lá. Você economizava e comprou os pontos. Exatamente. Você não vai parar pra jogar sempre. Pagamos as dívidas do Natal. Exato. Os presentes que a gente tem que pagar. Começa a botar moedinha no cofrinho que você queira ganhar aí no finalzinho de março. E é um título que merece a bolsa. Beleza. Vou cobrar. A aposta que você vira. Não é uma aposta, mas a gente vai comentar. Dote 2019? Dote 2019. Interrogação. Só o tempo girar. Vamos conversar. Vamos conversar sobre isso futuramente. Claro que a gente já está sempre conversando. Já pra quem não sabe, participa já com a gente. Já fez um podcast com a gente. Está sempre batendo um passo. E a gente está parceiro. E a gente vai conseguir. Vai fazer essa. E essa. Lá em 2019 a gente vai cobrar. Vai ver se esse pensamento realmente se concretizou. Eu faço grande aposta também. É um jogal. Tem grandes jogos mesmo. Principalmente a gente sabe. A gente sabe. Mas é um jogaço. A brincadeira é saudável. É claro. Essa competição é boa. Mas é bem que dá uma pergunta forte. Eu gosto bastante da ideia do samurai. Então é uma das pessoas. Uma ideia de samurai para perceber que todos nós tem que comer atrás de uma jogada. E está trazendo algo assim. Hoje em dia. Com a tecnologia que tem. Com a resolução que tem. Com a velocidade de um lugar. Você vê. A ambientação do lugar. É alta. A seria chegada. Com a velocidade. Com a velocidade. Com a velocidade. Com a velocidade. Vai ser um investidor para o mundo, o time é muito legal. Podemos esperar uma tira pessoal e sem... um pessoal aprimorado do Red México que serve para o Brasil. Mas, se for, te cobrem lá no Twitter, cobrem ele lá no Twitter. Viu? Vamos cobrar! Vamos superar a dota de 20 anos. A gente vai ver se bateu ou não, fazendo, claro, o torcido é fácil, valeu, legal, brigadão, valeu, muito obrigado, galera, é isso.